Olá futuros clientes, hoje eu vou estar mostrando o túmulo mais visitado da França e um dos mais visitados do mundo, o túmulo de Jim Morrison é o único túmulo que tem essas grades aqui protegendo você não pode chegar perto dele, aqui também os fãs vem e colocam os adesivos, tá vendo? aqui ó, olha cá, o cliente aqui a agria, tá vendo? nesse poste aqui e também colocam nas grades que protegem e aqui também tem símbolo que eles nem colocam, tá vendo? chiclete, J de Jim aqui também tem outro símbolo, coração aqui ó, símbolo do... é hippie, né? eu acho que é símbolo agora eu tô começando a deixar até os cadeados aqui também não tem como aproximar, mas ele ó nasceu em 1943 e faleceu em... em 1970